Eita glória! Entenda como o Grupo ICF está ajudando construtores, engenheiros e arquitetos a multiplicar o faturamento através do novo mercado da construção de piscinas de isopor. O mercado de piscinas de isopor vai engolir o mercado tradicional nos próximos anos. Pois está entregando piscinas construídas em média 50% mais rápidas em comparação com a construção convencional. E é isso que eu vou fazer na imersão da construção de piscinas com isopor. Te ensinar o passo a passo na prática em uma obra de piscina. Começando pelos fundamentos do sistema, características, comprovações técnicas. Passando pela quantificação, orçamento, negociação, venda e a execução de uma piscina real. Serão três aulas para você aprender o que você precisa para passar segurança na sua próxima negociação. E entregar a sua primeira piscina de isopor. De uma forma muito mais rápida, mais eficiente, com economia de energia vitalícia e qualidade térmica, de maneira sustentável e sem atraso. Agora, tem um porém. Para você participar da imersão, você vai precisar preencher o formulário abaixo, entrar no grupo do WhatsApp da imersão. Esse é o único caminho que você tem para receber o link das aulas. Então, não se esqueça. A nossa primeira aula, você tem que estar lá com papel, caneta, calculadora e vai ser extremamente necessário, já que não vai ter reprise. Ou seja, será realmente uma imersão, um curso ao vivo. Eu estou aqui, estendendo a minha mão para te ajudar a agarrar essa oportunidade. Vem comigo, cai para dentro. Eu estou te aguardando no dia 13 de junho, para a gente tocar o terror aí e mergulhar de vez nesse mercado de piscinas. Tamo junto. Vimos te abençoe.